Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje, captiva pra vocês, hein mano? A primeira do canal, difícil de ver esse carro rodando, ainda mais baixo, né rapaziada? Esse tá no naitão que a gente gosta, se liga! Ó o pneu parceiro, esse pravo rolê, não tem jeito! Salve, meu parceiro! Quem trava o rolê é ele, filho! Satisfação, Nogueirão! Tranquilo? É nóis, é nóis! Se apresente aí pra galera! Meu nome é Nogueira, moro aqui no Taboão da Serra e comprei esse brinquedo aí pra dar uns rolê! Mano, e lindo, rapaziada! Já vou dar aquele 360 pra você ver o nível da captiva! Já é difícil de ver no rolê, né rapaziada? Ainda mais baixo, naquele naipão que a gente gosta, né mano? Lindo, né? Pena que saiu de linha esse carrinho, mano! Mas é um espetáculo à parte! Vamos ver como que chegou a bichona pra ele! Nogueira, conta pra rapaziada, como que foi o sonho ou a oportunidade que ela chegou pra você? Eu sempre tive sonho, é um sonho de ter um carro baixo, né? Sim! Aí eu passei na agência, eu vi, aí eu comprei! E tava aqui aonde, não tá bom mesmo? Tá bom mesmo! Passou, viu, se apaixonou e levou! Levou! Deixei minha export lá e levei ela! Caraca, linda, rapaziada! E já pegou ela montada? Como que é a história? Já peguei ela montada! Montadinha! Então, que modelo é ela? Que modelo? Capitiba 2.4 2.4, não é a V6? Não, não é a V6! A V6 é mais econômica pela história ou essa que é a mais econômica? Essa é a mais econômica! É a Sport, né? Essa é a Sport! A Sport, rapaziada! Linda! Que ano? Hã? 2010! Quanto tempo tá com você? Vai fazer quatro anos! Quatro anos, rapaziada! Eu acabo de pagar ela agora em dezembro! Êêêê! Deus abençoou! Falta pouco, hein, bichão? É, em dezembro já era! Linda, rapaziada! Mano, eu sou aqui da região e nunca vi ela rodando! Só final de semana? Só final de semana! É, mano! É, bichona dessa aqui, rapaz! Não dá pra tacar no rolê toda hora, né? Só final de semana! Só final de semana! Então, vamos começar aqui com roda, pneu e suspensão! O que você tem de roda e pneu aqui? Rola, roda! 2, 3, 5, cara 7! Ela é 7,5, ela é o quê? 20 ou 22? 22! É a roda do Camaro! Camaro! Do Camaro antigo! Mano, e parece, porque a caixa é grande, né, mano? Parece 20, cara! É, só comporta por causa que ela é alta! É alta, mano! Lindo! Outro veículo não comporta esse tipo de roda! É! Então, pneuzinha 235, 30! 235! 235, entendi! Perfil 30! Suspensão? Fixa! Fixa! Já pegou ela assim nessa altura? Já peguei nessa altura! E uma pergunta que eu não quero escalar! Legalizada? Legalizada no documento! É, tem que estar! Roda, pneu e suspensão está no documento! Já pegou assim também? No documento! No documento! É, tem que estar, rapaziada! Infelizmente, mano, se a gente for parado... O Nogueira sabe, né, mano? Tem que estar no documento, né, Nogueira? Infelizmente que os caras... Os polícias não gostam de carro rebaixado! Não gostam! Você já tomou em quadro? Fala a verdade! Só da rota foi uns 4! Eita! E aí? Isso é novidade? Não tem novidade! Isso é novidade, rapaziada! Porque está no documento, mano! Os caras olham abaixo e já era! Vai embora! Não tem filme! Anda no sigilo, mas, mano, no documento! Tem que estar! Com certeza! Mano, de trampo, Nogueira, pra chegar nessa altura, você acha que foi feito alguma trampa aí de cortar lata, levantar mecânica? Você sabe se foi feito alguma coisa? Rapaziada, eu não sei, porque eu peguei ela sim! Eu comprei ela sim na agência! Entendi! Eu passei na frente da agência, eu vi e eu comprei! Já pegou montada! Já pegou montada, rapaziada! E ficou um espetáculo à parte! Então, a frente aqui você não mudou nada, continua original? Não, tudo original! Tudo originalzinho! Rapaziada, só roda mesmo em chão! Não tem jeito! E a bicha é linda de se ver! Sonzinho, já vi que tem! Tem! Tem um sonzinho! Vamos mostrar pra rapaziada? Tem! Vamos! Vamos lá! Vamos ver o que ele apontou aqui de som! Vamos falar assim, som aqui são dois de doze? Dois de doze! Aí eu uso módulo! Três módulos! Você que fez ou já pegou assim? Já peguei assim! Caramba, pegou com mamão com açúcar, hein? Não, é só... Pronto! Peguei só pra rodar! Caraca, já pegou! Pronto! Aí o sonzinho tudo! Embutido, rapaziada! Olha que lindo, mano! E outra! Não perdeu o porta-mala, né? Isso que é legal! É! Ficou o porta-mala livre! E o step? Eu vou fazer outro porta-mala! Eu vou tirar essa configuração e fazer outra! Pra fazer outra? Vou fazer outra! Entendi! Vai aumentar o som! Hã? Vai aumentar o som! Um pouquinho, né? Que a gente gosta, falei! É, um pouquinho! Aquele blackzão de lei! Não, demorou! Vamos ver aqui como que ficou o acesso ao step! É só puxar aqui? É só puxar aqui, ó! Aí, rapaziada, ó! Acesso livre, mano! Só tirar e colocar! Já era! Top! Vamos falar de interna, mostrar pra rapaziada como que é a interna da bichona? Pode fechar aqui! Vamos ver como que é a bichona lá, né? É por dentro! Olha lá, ó! Tem telinha, né? A tela nos quatro! Olha lá, ó! A tela nas quatro, rapaziada, ó! Top, mano! Vamos mostrar lá dentro, rapaziada! Vai desse lado aqui! Olha lá, o bichão! Dá um salve, bichão! Olha lá, só de camarote! Estrava aí! Eita! Vamos mostrar aqui! Mano, aqui não tem muito segredo, né, mano? A Chevrolet caprichou! Essa interna é original! A interna não foi modificada! Entendi! Só algumas coisinhas aqui! Só a telinha mesmo, né? A cabeça, o som e... O couro é original! Hã? O couro é original! É dela mesmo! É, rapaziada! É tipo um gelo, né? Isso! Aí, ó! Até os tapetes, rapaziada, é claro, ó! O ruído, claro, tem que ser enjoado, né? Mano, dá trabalho pra cuidar disso aqui, né, bichão? É, eu vou ter que mandar higienizar esses bancos de novo! Mano, é fogo! A interna, claro, rapaziada, é linda! Mas tem que ter muito cuidado! Tudo suja! É! Tudo suja, mano! Suja demais! Você tem que fazer a limpeza direto! Direto! Multimídia original ou já veio nela? Não, eu coloquei outro! Eu troquei! Entendi! Por causa do som, né? Mais qualidade! É! Volante original? Original! O resto é tudo original! Com comando, tudo, rapaziada! O carro é espetacular, a parte! Agora vamos falar de manutenção, preventiva e câmbio! Nesses quatro anos que tá com vocês, sem novidade? Sem novidade! Só pau! Não deu nada! O único problema que eu tive foi com as rodas e com os pneus! Só! Só! O câmbio, sem novidade? O maior gasto é a roda e os pneus! Não tomar cuidado, mano! Perdeu o pneu de... Quanto tá o pneuzinho hoje, Nogueira? Fala aí pra rapaziada! Cada um! R$ 1.200 cada um! Cada um! Já perdeu quantos? Já troquei os quatro dela! Caraca! É, rapaziada! Andar de 22! Esse mês eu troquei esses dois desse lado aí! Entendi! Mas foi por quê? Desgaste ou foi... Rasgou? É aqui da frente foi... Foi que não tava... O alinhamento! Alinhamento e gastou! Aí eu tive que trocar! O de trás estourou mesmo! Estourou! E assim, de calibragem? Você tá usando quanto aí de calibragem? 40! 40! Mas é pouco, hein? Tem que andar aí com 50 no mínimo! Eu uso 40! Tem que colocar 50, Nogueira! Senão você vai perder pneu direto! Porque a bicha é pesada, né, mano? Querendo não, o carro é pesado! É, mas esse carro aqui só anda eu! Ah, não tem... Não vai andar com família, não? Não! Não! Família anda em outro carro! Quando eu sair com família, eu ando... Eu alugo um carro! Entendi! Aqui é só pro rolê mesmo! É só pro rolê! Entendi! Esse carro é só pro rolê! Top! Referente ao câmbio! Sem novidade também, o câmbio perfeito? Pra mim, sim! Nunca deu problema! Fez troca de óleo dele, preventiva? Ainda não! Vou fazer em janeiro! Entendi! É que você roda pouco com o bichão, né? Eu rodo pouco! Roda mais aqui dentro! É só final de semana! Entendi! Só final de semana! Top, rapaziada! Não tem o que falar do carrinho, mano! Muito bonito mesmo! E difícil de ver baixo, né, cara? É incrível que pareça! Pra aqui na região... Aqui na região não tem! Não tem, né, mano? Não tem! Não tem! Já é difícil de ver ela rodando normal! Baixa, então, é a única! É a única! Pode sair! Vamos sair pra galera aqui fora! Tem que falar, né, rapaziada? O carrinho é um espetáculo nas 22! Você tá doido! Tem que respeitar o bravo, filho! Quer mandar um salve aí, rapaziada? Um agradecimento? Salve, pessoal! Aqui é Nogueira! Garage! É nóis! É isso aí, Nogueira! Obrigado pela força aí! Pelo seu sonho, hein, mano? E pela disposição, hein, bichão? Não é fácil dar de 22 aqui, não! É buraco pra caramba, hein, velho? Você tem um sonho, você tem que correr atrás, né? É isso mesmo! O importante é ser feliz! Exatamente! Foi quatro anos... Falta quantas parcelinhas? Hã? Falta quantas parcelinhas? Falta duas! Duas, rapaziada! E já era! O sonho tá conquistado e tá no nome, certo, Nogueira? Acabou! É isso aí, mano! Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que a bichona vale o like! Um forte abraço e tamo junto! É nóis!